Bom turma, um vídeo um tanto quanto diferente aqui né Eu peguei esse monitor aqui ó, é um monitor de tela plana Já um pouco antigo, esse monitor aqui também estava lá na área de reciclagem né Mas esse monitor eu já sei que não está funcionando, só pra gente dar uma tirada de consciência Vamos dar uma olhada aqui A gente tem o plug aqui, eu peguei mais esse monitor pra ver como, eu nunca vi um monitor, uma televisão de tela plana ao vivo assim por dentro né Aí ó, ledzinho nada E tem uns botões aqui do lado Tá aí pessoal, acho que vai ser, aparentemente vai ser mais fácil do que abrir esse monitor Tá vendo, já dá pra ver logo de cara, esses quatro capacitores estão estufados Quer dizer, é... Problema básico de capacitor né Os capacitores, eles estragam muito fácil né, não tem jeito Eu ainda não dei uma verificada em nada mais aqui, se tá o fotocopilador, nada disso Mas eu acredito que deve estar bom sim O problema deve ser esses capacitores aqui São os capacitores muito estranhos da... San... Sanchon Sanchon, nossa eu nunca vi essa marca na minha vida Enfim, eu vou fazer a substituição desses caras aqui E eu acho que o monitor vai voltar, eu acho que eu vou substituir até esses daqui E esse daqui, esse daqui tá meio, tá meio estranho Deixa eu ver se eu consigo Ele tá meio branquinho por cima Não sei se dá pra pegar Impressão minha, acho que era poeira mesmo Mas eu vou trocar ele mesmo assim Eu vou trocar esse cara É, acho que vai ser tranquilo Esse aqui tá bom Bom, tá aí ó Trocados os capacitores Eu troquei esses dois também, que fica numa área muito quente Aparentemente eles esquentam bastante Olha, eles estão até meio... Meio pretos embaixo né Meio esquentado Esse aqui também eu troquei, ó Que tava meio... Ficava na área quente E esses daqui são os capacitores que estavam lá, ó Bem... Bem estufados, estragados Esse aqui no caso eu substituí por um de mil mesmo Ah não, esse é 470 É o de 680 que eu substituí por um de mil Esse aqui é de mil Então estão todos estufados Dessa áreazinha aqui estão todos estufados Esse é um de tal de 680 Esses aqui não estavam ruins, tá vendo? Mas como é da mesma marca Eu já fiz a substituição deles Então é isso aí É um conserto bem simples né Vamos ver se vai funcionar né Pelo que eu vi não tem problema de curto, nada Então vamos ver Tranquilo né Se for só isso mesmo É um defeito bem tranquilo Até uma vergonha falar que eu uso a conhecimento de eletrônica Fazer isso né Conhecimento aí de qualquer vídeo no YouTube em si né Mas enfim Vamos montar a monitor aí e testar Aí pessoal Coloquei um videozinho aqui pra ligar Pra ver se funciona o monitor Tá funcionando perfeitamente aí ó Trocado os capacitores Tá funcionando perfeitamente Ainda vou deixar ele mais um tempinho aí em teste Mas eu acho que não vai dar problema não Perfeitinho É isso aí né Foi um Bem simples aí Um problema de capacitor estufado Isso aí é Coisa mais simples Eu acho que é o defeito mais simples que tem pra resolver Não precisa de grandes conhecimentos Eu acho que Eu tava dando uma pesquisada no YouTube Até tem uma Tem umas dicas referentes Parece que esses capacitores são Meio crônicos Um problema meio crônico desse monitor aqui Mas fica aí pessoal Então espero que vocês tenham gostado aí do Do conserto Não foi um conserto muito grande né Eu espero que vocês tenham gostado Fica aí a dica Então Realmente esse monitor aqui Dá muito problema aí desse Desses capacitores aí Então Até mais pessoal Fica aí Eu vou terminar de montar aqui Mas nem volto mais não Tá bom Valeu turma Obrigadão Então pessoal Deixa eu só terminar aqui o vídeo Esse monitor ele tem a base Tá Tá completinho Tem a moldura aqui E também os botões deles Funcionam normalmente É não tem Só pra demonstrar aqui um pouquinho Que tá ok Brilho Ele aumenta Diminui brilho Contraste E tá funcionando perfeitinho Muito bacana É um monitor Ele já é antigo Aí É de 2008 Esse monitor aqui E Mas ele aguenta Uma resolução boa A resolução dele Que eu tô aqui É 1440 Deixa eu só dar uma olhada aqui Eu acho que por 900 Deixa eu só mudar aqui Um negocinho A cor A cor Na alta temperatura Deixa eu ver Como que tá A resolução aqui É 1440 Por 900 Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Agora sim A finalização Tá bom pessoal Até então Até o próximo vídeo Valeu